Boas notícias tenho eu agora, porque a Fundação Santander Portugal e o Correio da Manhã mostram o verdadeiro sentido de transformar vidas com histórias reais e testemunhos na primeira pessoa. E por isso vamos conhecer melhor este projeto com a presença da Dra. Cristina Dias Neves, diretora da Fundação Santander Portugal, que eu mais uma vez tenho o gosto de receber no Tarde CM. Muito boa tarde, Dra. Cristina. Um projeto novo, Transformar Vidas. Que projeto é este? Boa tarde, Maia. Em primeiro lugar, obrigada por me terem aqui hoje. O projeto Transformar Vidas é um projeto que foi criado com a CONFIN na Correio da Manhã para dar visibilidade às pessoas que são beneficiárias dos programas apoiados pela Fundação Santander Portugal. É muito interessante porque são histórias muito giras de pessoas que conseguiram, de facto, transformar e melhorar as suas vidas e nós considerámos que podia ser muito interessante nós focarmos numa pessoa em particular. Que é o caso, Dra. nós estamos a ver aqui, estivemos a ver aqui uma jovem, que eu penso que se chama Ana Malheiro. Ana Malheiro, sim. Qual foi exatamente a história desta jovem? A Ana Malheiro é uma jovem que é aluna da FCSH, da Universidade Nova de Lisboa, que precisava de algum apoio financeiro para continuar os seus estudos. E, portanto, candidatou-se à Bolsa Santander Futuro, que são bolsas de apoio social que estão neste momento, aliás, devo dizer que agora neste momento estão abertas as convocatórias, até dia 11 de dezembro. Até dia 11 de dezembro, não é? Exatamente. Candidatou-se a uma dessas bolsas e foi beneficiária. E com isso conseguiu, na altura, comprar um computador, porque ela não tinha o seu próprio computador para trabalhar, até foi na altura do Covid, portanto muito mais complicado. Muito útil, claro. E assim terminar a sua licenciatura. Portanto, estes exemplos, como a Ana Malheiro, estimulam outros jovens também a candidatar-se a estas bolsas, que podem ser nacionais ou internacionais. Exato. Nós temos bolsas nacionais, neste momento temos as bolsas Santander Futuro e as bolsas Santander Erasmus, para alunos que querem imobilidade, mas também precisam de algum apoio financeiro. Mas depois também temos várias bolsas internacionais para reskilling e upskilling, requalificação, vá lá, na área do digital, na área dos idiomas, etc., que todas as pessoas podem concorrer, não só aos jovens universitários, mas também pessoas da nossa idade. O que eu sei é que a Fundação Santander não para e todos os anos sai, não só mantém determinados programas e determinados apoios e aumenta e ainda faz mais. Esta associação aqui com o nosso grupo, com o Grupo Cofina, vai exatamente dar rosto e voz a estes jovens, a estes projetos. Exato. Nós temos vários projetos na área do apoio à educação e à inclusão, porque nós acreditamos que a educação é fundamental para transformar a vida das pessoas e para fomentar a mobilidade social no nosso país. Sem dúvida. E então o que é que vamos fazer? Vamos focar pessoas de dois diferentes projetos, não necessariamente da área das universidades, mas também outros projetos educacionais. Por exemplo, a Academia Johnson, que é uma academia que eu não sei se a Maia já ouviu falar, e as pessoas que estão aqui, mas vão ouvir com certeza, de um senhor que morava na Amadora e que teve uma juventude um pouco turbulenta, complicada, mas que de repente percebeu que o importante era dar um sentido à sua vida e ajudar os outros. E portanto construiu uma academia no bairro do Zamojal, na Amadora, em que acompanha 200 crianças e jovens no período pós-escolar, com várias atividades. Isso é tão importante, sabe? Porque eu fui professora no bairro da Boa Vista, que é em frente ao Zamojal, e bem sei que era muito difícil uma ocupação dos tempos livres boa, formativa, para estes jovens. É um projeto de facto giríssimo, eu penso que todo o público vai conhecer, porque isto vai aparecer também. Com certeza, já a partir do dia 23, vamos ter a divulgação destas atividades. De qualquer das formas, os jovens que nos estão a ver, e são muitos, felizmente, podem neste momento candidatar-se a Bolsas. Sim, neste momento o primeiro projeto vai ser o projeto Bolsas Santander Futuro, através do exemplo da Ana Malheiro, e precisamente para chamar a atenção aos jovens que estão na Universidade do Ensino Superior, nas 25 instituições de ensino superior, nossas parceiras, que de facto não tenham medo que se candidatem às Bolsas. Claro que sim. Doutora Cristina, fica sempre muito feliz quando pode divulgar estes projetos. Sim, acho que sim. Eu agradeço imenso o facto de estar aqui hoje, Maia, e o seu apoio em particular. Sempre. Eu acho que tem sido fundamental, e por isso mesmo é que nós estamos a fazer este projeto com o Correio da Manhã, que é um órgão de comunicação social que nós muito admiramos. Conte sempre connosco, porque o Correio da Manhã, como se sabe, e a Cofina é uma instituição, uma empresa de causas. E portanto aqui continuaremos. Muito obrigada. Obrigada, Maia. E eu vou seguir com muita atenção todos os projetos da Fundação Santander Portugal. E foi assim que fizemos este Tarde CM. Como as notícias menos boas, outras que abrem futuro. E amanhã o Tarde CM está de volta. Muito obrigada. Obrigada.